E esse servo, o servo Malco, ele era levita, e todos os sacerdotes, ele era da linhagem de levita, Moisés era, e Arão eram levitas, por isto precisava estes requisitos, e Malco estava no caminho para ser sacerdote, porém, um dia Malco estava na companhia do sumo sacerdote, Caifás, e quando ele menos espera, uma espada vem e corta a orelha de Malco, e a orelha de Malco cai no chão, e nesse momento meus queridos, que a orelha de Malco é cortada, o sonho de Malco também é cortado, assim como a orelha de Malco cai no chão, o sonho desse homem chamado Malco, desse jovem, também cai no chão, Porquê irmão Gilberto você diz isto? Porque para ser sacerdote, a lei era clara, não podia ter defeito, não podia ser manco, não podia ser vesgo, não podia ser cego, não podia ser mudo, não podia ter defeito no seu corpo para ser sacerdote, e agora o Malco se vê sem a sua orelha, e no momento que a orelha de Malco cai no chão, cai os seus sonhos, Porque ele tinha um sonho, ele tinha um desejo de ser sacerdote, ele tinha um anelo no seu coração, quem sabe quantas vezes Malco já se imaginava entrando no templo, oferecendo sacrifício ao Senhor, quem sabe quantas e quantas vezes Malco se imaginava entrando ali, passando pelo altar do sacrifício, entrando ali no lugar santo, passando pela bacia do expiatório, pelo escandelário que ficava à esquerda, os pães asmos à direita, logo à frente estava a bacia, o altar do incenso, e lá na frente, o santo dos santos, onde estava a arca do Senhor, quantas e quantas vezes quem sabe Malco sonhava com este momento, de colocar a fita azul na sua cabeça, que estava escrito, é santo ao santíssimo, santidade ao Senhor, o peitoral, o rim e tunim, o eu foge, era o sonho de Malco ser sacerdote, era o sonho deste rapaz, trabalhar no templo do Senhor e ali viver o todo o resto da sua vida, oferecendo sacrifício pelo povo, porque o povo chegava para o sacerdote, e contava os seus problemas para o sacerdote, e o sacerdote ia com um animalzinho, e entrava no templo e oferecia, em favor do povo, em favor da pessoa que estava pedindo, era diferente do profeta, o profeta escutava de Deus e entregava para o povo, mas o sacerdote ouvia o povo e levava até a presença de Deus, imagina irmão, imagina o desespero deste moço, todo um projeto, todo um sonho na sua vida, agora estava terminada, porque a orelha dele, tinha sido tirado, um membro do seu corpo havia sido tirado dele, e agora vem na sua cabeça, vem na sua mente, vem no seu coração, que ele estava defeituoso, e ele não poderia mais ser sacerdote, mas Malco não sabia, ou sabia, que junto deles ali estava o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo estava ali junto no jardim com eles, e Jesus olhando aquela cena, Jesus foi lá, junto a orelha de Malco, e vai aonde Malco está, e cola a orelha na onde estava o defeito, e corrige o defeito, como dizendo assim para Malco, Malco, eu vim restituir os teus sonhos, Malco não chore mais, não se desespere mais Malco, porque eu vim restituir os teus sonhos, eu estou aqui para devolver a tua orelha de novo, queridos e amados irmãos, quantos de nós que temos sonhos, quantos de nós temos anelos, temos desejos, temos sonhado dia e noite por projetos, e projetos nas nossas vidas, o irmão Zilmar Frois, era um que tinha sonhos, tinha projetos, e quem sabe quantos que chegaram para ele, para sua família, disseram assim, acabou para o irmão Zilmar, acabou, vai morrer, irmão, quem determina a minha e a tua vitória é Deus, enquanto Deus não disser amém, nada está acabado, ou aleluia, ou glória a Deus, quantos chegaram para Malco, disseram, Malco acabou, esquece essa história de sacerdote Malco, acabou, não tem mais, mas o Senhor Jesus estava ali, não Malco acredite, porque eu vou restituir a tua orelha, eu vou restituir os teus sonhos Malco, acredite, pode sonhar, irmão, se você tem sonhado até aqui, continue sonhando, porque quem vai te dar a vitória é o Senhor Jesus, é o Senhor desta igreja, é o Senhor das nossas vidas, é Ele que nos dá a vitória, oh glória a Deus, eu sou sincero pastor Krieg, eu achei que eu já, não tinha mais vez para mim, dirigindo num táxi 24 horas por dia, não dormia de noite, o celular não deixava, minha esposa já estava incomodada, não parava em casa, final de semana, estava almoçando assim como também não estava, e eu pensei, não tem mais vez, a minha vida agora vai ser dirigir esse táxi, e sei lá, me aposentar, sei lá o que vai acontecer, mas eu tinha um sonho ainda na minha vida, eu tinha projetos na minha vida, e um sábado pela manhã, toca o celular, eu olho, no visor, pastor Krieger, eu disse, o quê que o pastor Krieger quer comigo? E o pastor, o Senhor pode vir aqui na secretaria, irmão Gilberto, eu posso, o pastor já estou indo aí, dez minutos eu estou aí, mas nem me passava pela cabeça, que eu ia trabalhar como um ombreiro integrado, na obra do Senhor aqui em Lajardo, e o pastor Krieger olhou para mim, cheguei ali, ele disse, eu vou só te fazer uma pergunta, e conforme a tua resposta, nós vamos continuar a conversa, e conforme a tua resposta, e ele olhou para mim, disse assim, você ama em ganhar almas para o Senhor? pastor, eu disse, o pastor, é coisa que está no meu sangue, está no meu DNA, ganha alma para o mestre, e ele disse, então vamos continuar a conversa, eu quero que tu venha trabalhar comigo aqui, como ombreiro integrado, e eu disse, eu largo tudo, e faço a obra de Deus, porque é um sonho que eu tenho, é um desejo que eu tenho, quem sabe muitos já tinham decretado a minha falência, quem sabe muitos já olharam para mim, é o Gilberto agora acabou para ele, não tem mais vez irmão, quando Deus escolhe o camarada, quando Deus escolhe a mulher, o homem, o jovem, quem for que seja, podem dizerem que não, mas se o Senhor escolheu, vai chegar a hora, e a hora é certa, a hora é na hora de Deus, Oh, aleluia, eu tenho sonhos, todos nós temos nossos sonhos, mas o lindo é quando o Senhor sonha por nós, os nossos sonhos, Malco, não tem mais vez Malco, para com isso, isso é coisa da tua cabeça Malco, isso é coisa que disseram para ti, que um dia tu vai ser importante Malco, larga disso, não tem mais vez para ti, e engraçado irmão, e eu posso, parece que contemplo a cena ali no jardim, quem sabe muitos eram amigo de Malco, porque sabiam que um dia Malco ia ser importante, e assim são as pessoas irmãos, querem estar junto das pessoas importantes, não é assim pastor Krig, eu amo estar do seu lado, viu, pastor Gilberto dos Obreiros, amo estar do lado de você, porque vocês são pessoas importantes, de vocês irmãos, eu amo estar do lado de vocês, porque vocês são pessoas importantes, mas quando parece que a pessoa não tem importância, parece que o pessoal não tem prazer de estar, parece que as pessoas se afastam, e é uma realidade, parece que eu vejo as pessoas, quem era amigo de Malco, quem estava junto de Malco, incentivando ele, parece que vão se afastando, agora o rapaz não tem mais vez, acabou o sonho de Malco, mas irmãos, eu quero dizer uma coisa, muitos são o que assistem, a queda do homem, muitos são o que assistem, a queda do ser humano, mas poucos são os que assistem, quando Deus levanta de novo, o camarada do apó, quando Deus levanta ele de novo, irmão, aleluia, você pode ter caído, você pode ter se machucado, nesta jornada, você pode ter ferido, o teu pé na caminhada, porque a caminhada é árdua mesmo, mas querido irmão, saiba de uma coisa, se Deus tem projeto para ti, hoje é a noite de você se levantar, Deus está levantando o teu sonho, Deus está levantando você, porque Deus tem um projeto com a tua vida, meu amado, nem tudo está perdido, querido irmão, nem tudo está perdido, viu, se você até aqui tem sonhado, continue sonhando, continue sonhando, o mesmo Jesus, que estava lá no jardim, restituiu a orelha de Malco, é o mesmo Jesus, que está aqui restituindo os teus sonhos, Jesus está restituindo orelhas aqui, quem sabe tem orelhas caídas aqui, o Senhor que restitui orelhas, está aqui esta noite, amém? Vamos nos colocar de pé, meu amado irmão, qual é o teu sonho? O que que você sonha para você? Você tem um sonho de ser um pregador? Você tem um sonho de ser um ganhador de almas? Você tem um sonho de ter a tua casa própria, teu carro zero quilômetro? Você tem um sonho de frequentar uma faculdade, cursar e terminar ela? Qual é o teu sonho, meu amado? O que que é que está no teu coração? O que que está atirando, atirando, te dando angústia na tua alma? Oh, amado irmão, enquanto o Senhor não decretar, a nossa derrota ainda não acabou, porque o Senhor não tem derrota para nós, o Senhor só tem bênção e vitória para o seu povo, tem um aí fora que quer ver nós derrotado, tem um aí que quer ver nós rastejando, viu? Mais maior é quem está conosco, do que está no mundo, e Deus está aqui para restituir os teus sonhos, te dar vitória em tudo aquilo que você almeja para a tua vida? Qual é o teu sonho? Obrigado, queridos, louvamos a Deus pela vida de todos vocês que estiveram aqui, e essas reuniões são assim, é uma melhor que a outra, não falte o próximo domingo, não falte a escola bíblica dominical, e Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Nós queremos deixar registrado aqui também, nessa noite, que o irmão Marcos Corrêa, Deus abençoou ele, ele se esforçou e foi graduado, e nessa semana o nosso pastor presidente, mais alguns irmãos estiveram junto com ele, na sua graduação ali em Porto Alegre, e hoje ele exerce a função de primeiro tenente, é isso, né? Deus abençoe, recebam o carinho do nosso pastor presidente, de toda a igreja, e nós louvamos a Deus pela tua vida, amém? Irmãos, irmão, eu morde, por gentileza, pode. Graças a Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que ele fez, e continua fazendo, e nós temos agora um anúncio muito importante, para domingo que vem, nós temos um grande culto, uma grande festividade, de celebração, pela vida do nosso pastor Gilberto, que tem conquistado, então, este presente de Deus, ao pastorado, então nós louvamos a Deus, e convidamos a todos, quanto puderem estar, venham, venham, venham participar, deste grande culto, este culto festivo, esta grande festa, então, pela celebração, então, ao pastorado do pastor Gilberto, em nome de Jesus, agradeço. Amém. Glória a Deus. Numa palavra de concordância, nós temos um pedido de oração aqui, nós temos um pedido de oração pelo Felipe Soares, que está na UTI, e nós cremos, quando a gente fala aqui em oração, que nós cremos, os irmãos ouviram aqui nesta noite, nós cremos de verdade no que Deus pode fazer, e nessa concordância, nós vamos crer que o Senhor irá dar vitória ao Felipe, vocês creem dessa forma? Amém. Aonde dois ou três concordarem, poucos concordarem, aqui, aqui, será concordado lá também, no céu. Amém? Então, levante a tua mão comigo, diga assim, escola bíblica dominical, escola bíblica dominical, ano do crescimento, ano do crescimento, um ganhando mais um, um ganhando mais um, uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Amém.